E agora nós vamos voltar a uma questão, eu tomei muita porrada, porque eu defendo isso já faz tempo, desde lá de trás, desde o governo Temer, quando essa discussão começou. Eu insisto que o Brasil não pode seguir tendo uma figura com os poderes do presidente da república. Não pode. Não é à toa que a esmagadora maioria das democracias contemporâneas, civilizadas e que respondem a contento, aos reclamos da população, são democracias parlamentaristas. O que se tinha de exemplo como presidencialismo funcional no mundo era o americano. Não funciona mais. Não pode mais ser exemplo de nada. O brasileiro está longe de ser exemplar. Olhem como nós tivemos dois impeachment curtíssimo, para um impeachment, foi muito curto. E agora, um candidato a tiranete, que chega pelas urnas e chega lá com os poderes que tem, faz o estrago que faz. Não ninguém está querendo tirar o poder do próximo presidente. Nem que seja Bolsonaro. Porque pode ser Bolsonaro, não se esqueçam disso. Não. Nem que seja o Lula. Mas que seja para 2026. Agora, nós não podemos continuar a ter essa figura no Brasil. Por que eu estou falando isso? Vai lá. A gente já disse hoje aqui, Reinaldo, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro, Gilmar Mendes, eles participaram de um evento do Conjuro, portal Consultor Jurídico. E nesse evento, os dois defenderam a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Para o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o Congresso tem legitimidade e os mecanismos necessários para aprovar a mudança de sistema de governo, sem a necessidade de consulta popular direta, sem um plebiscito. E o ministro fez o seguinte questionamento. Ele disse o seguinte. As crises vão e vêm e deságuam em pedidos de impeachment. Nesse contexto, não seria mais adequado separar a presidência da atividade governativa e, de alguma forma, atribuir, não ao Congresso como um todo, mas à parcela que forma a sua maioria, a tarefa governativa, a formação do governo? Como? Fazendo essa separação, como vários sistemas têm feito. Por outro lado, quem criticou o semipresidencialismo hoje foi Jair Bolsonaro. Falando a apoiadores, ele chamou essa ideia de besteira. Claro. Claro. Porque alguém como Jair Bolsonaro não existiria no semipresidencialismo. Né? É simples assim. Pensem um pouco antes de ficarem associando até as ideias conspiratórias. Pensem um pouquinho. Se nós teríamos algumas crises que estão por aí.